A Meta Consultoria estará realizando nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, mais uma edição do Dinetec, Diga de Negócios e Tecnologia. O evento já conta com mais de 100 empresas que confirmaram presença e que estarão exopondo seus produtos num contato direto com os produtores. A equipe da Meta fez muito bem o seu dever de casa. Durante o mês de novembro, houve um período de estiagem, fazendo com que todos se desdobrassem nos trabalhos de irrigação para que as plantas atingissem o estágio desejado. O coordenador-geral do Dinetec, Alexandre Vaires, destacou todo esse esforço e empenho que a equipe vem desenvolvendo para que tudo transcorra da melhor forma possível. Essa semana iniciou as montagens dos estandes aqui no Dinetec. A gente está com uma perspectiva muito boa, uma visitação. Como teve todos os outros anos, as plantas estão em uns estágios muito bonitos. Vai ter um visual interessante para o pessoal olhar. Os materiais vão ter materiais em fase vegetativa, fase de florescimento e materiais de milho já em fase de finalização. Guardamos o pessoal aí, torcer para dar tudo certo. Estamos tomando todos os cuidados também com as medidas de segurança que o momento exige para o evento acontecer com toda a sua normalidade que sempre aconteceu. O evento está confirmado para o dia 13 de janeiro. Isso, do dia 13 a 15 de janeiro, das 7 horas, 8 horas da manhã até as 18 horas da tarde, nos três dias. E está sendo convidado não só a região, como também fora aqui do Mato Grosso. Isso, correto. A gente está mandando ofícios para deputados, governadores, inclusive para o presidente. A gente acredita que alguém venha, algum ministro, nesse evento, porque é um evento de suma importância para a região do Vale do Araguaia. Não existe algum outro evento na região que fomente o desenvolvimento e que tenha a vitrine tecnológica que nós conseguimos trazer aqui hoje. Você confirma, nesse momento, a presença do presidente da República, janeiro Bolsonaro? Não, isso não é possível ser confirmado, até por causa de uma agenda vasta e tal. Isso, se chegar a acontecer, vai ser próximo dos dias do evento. E com relação à Covid-19, dentro de todos esses protocolos, quais as medidas que serão e estão sendo tomadas? Nós vamos adotar na portaria catracas eletrônicas, para limitar o número de pessoas de acordo com o decreto estadual. Vai ser distribuído máscaras para quem chegar sem, álcool em gel nas entradas e durante todo o corredor, e a ferimento de febre na entrada da portaria também. E com relação à edição de 2021 do DINETEC, quais as novidades que estão trazendo também para esse evento? A gente sempre trouxe muita tecnologia para o evento, vamos ter algumas novidades, alguns lançamentos de máquinas novas aqui dentro, enfim, variedades novas, novos cultivares para regiões de segunda safra, que estão fomentando bastante a economia da região do Vale do Araguaia, e principalmente de Canarana. Empresas de fora aqui de Canarana e também de Canarana, todos participando também do evento? Sim, com certeza. Vamos ter algumas novidades esses anos, algumas empresas novas, empresas do sul, duas empresas americanas de milho entrando na região também, que veem o crescimento e o potencial do nosso município e de toda a região do Vale do Araguaia. O gergelim também é presente também aí dentro das culturas do DINETEC? Também. Hoje nós vamos ter no evento em torno de quatro empresas, com vários materiais e alguns materiais novos de gergelim, que vai ter disponível para o pessoal conhecer no evento. E a perspectiva para o evento, então, dia 13 de janeiro, é das melhores possíveis e que, possivelmente, o evento seja realizado? Sim. Hoje, até o dia do evento, a gente acredita que vai ocorrer a normalidade que está hoje, o evento está confirmado do dia 13 a 15 de janeiro. Inclusive, você falava em UALF que muitos representantes de outras feiras também aí já estiveram reunidos diante de todo esse problema da Covid-19. Isso. A gente vai ter uma reunião dia 4 de janeiro, com todos os representantes de feiras do Estado do Mato Grosso, para ver quais medidas vão ser tomadas, o que mais, além do que a gente está fazendo, e todas as feiras vão fazer que possa ser melhorado. E a gente observa aí também nas imagens aqui da TV Nova Web, que muitos trabalhadores, o pessoal, estão trabalhando no intuito de deixar, então, esse evento nas melhores condições possíveis. Isso. Hoje iniciou a montagem dos estandes, já tem duas empresas aqui dentro. A gente, nós acreditamos que a partir de segunda-feira nós vamos ter em torno de 6, 7 empresas montando os estandes dos expositores. Para 2021, nesse evento, quantas empresas, mais ou menos, já estão confirmadas para a realização do evento? Hoje nós temos 94 empresas confirmadas, 94 estandes, mas que agregam em torno de 250 a 300 marcas. Vamos ter palestras em 2021, agora, nesse evento do Dinetec? O Dinetec em si, ele não vai realizar palestra por motivos de aglomeração. Os estandes vão realizar mini-workshop dentro deles, para os produtores terem novos conhecimentos. Bom, a sua mensagem, então, aí na TV Nova Web, Rádio Vida Nova FM, com relação ao grande evento Dinetec 2021. Reafirmo, mais uma vez, o Dinetec 2021 está confirmado. Contamos com a visitação de vocês e aguardamos todos vocês aqui com as devidas seguranças cabíveis para a boa realização do evento. Diante de todo o problema que aconteceu recentemente, falta de chuva, estiagem, como vocês mantiveram as culturas em alto vigor aqui, o que dá para mostrar também nas imagens. Alguns estandes nós conseguimos irrigar, que está em uma fase de desenvolvimento melhor, já da planta. Alguns tiveram que ser replantados. A gente teve apoio de algumas empresas que cederam caminhões pipas para nós. Nós usamos o nosso tanque e a prefeitura também cedeu os caminhões pipas dele para estar irrigando os estandes. Dinetec 2021, Josué Martins, TV Nova, Rádio Vida Nova FM.